Qual é a ideia família Vosso Boi Drenas ou no YouTube e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bem, vamos lá ver se este vídeo sai com o áudio como deve ser. É o que é. Este é o meu telefone. Mas pronto, sigam-me no Insta família, vou deixar aqui o link na descrição para vocês estarem a par daquelas coisas que não aconteceram. Já aconteceu muita coisa, não tem nada a publicar mesmo no caso do telemóvel. Mas pronto, vamos voltar ao conteúdo agora do EZ também. Vamos agora buscar um lipo para montar no EZ, um lipo Type-R e também uma panela. A panela já a tenho, já está lá em casa, mas ainda não está montada. Isto, atenção, o EZ, cá quem sabe tinha batido de capas e pronto. Eu vendi o material todo e agora estou a voltar a comprar tudo ao pouco, tudo novo. Mas é o que é família. Vamos dar o que buscar o lipo, vamos passar depois também no Caroço. Tenho mais uma surpresa para ele e é o que é. Ele é igual que foi. Bem família, chegámos aqui na base map, chega aqui na avenida principal. E é aqui, não tenho nada a dizer assim que é, mas é aqui isto agora. Temos que passar aqui a estrada. Assim que passámos a estrada, já há coisas. Está de boa. Bora lá. E vamos pegar o nosso lipo. Bem, infelizmente o jovem não está aqui ainda porque foi à loja das peças. Então, pronto, ele pediu para aguardar. Mas é quanto isso, olha, a gente vai ali ao Charouce para nos entregar a surpresa que eu tenho para ele e, já, faço umas prendinhas, né? O jovem também merece, mas ele vai gostar da cena que eu mando a fazer. Então, vamos lá. Ruben de Charouce, como é que é, meu irmão? Como é que é? Pai, está a ter aqui boas dificuldades, não vamos estar aqui a fingir que já foi feito, não foi feito, mas como é que estás? Ah, cá, não estou aqui a mexer meus carinhos. É, não? Pronto, gostaste das prendas? Ficou fico. Família? Infelizmente o telemóvel não está a dar áudio e já é o terceiro take. Ainda vamos estar aqui a fingir de fazer coisa, não é, filho? Foi mais uma bandeira da Spoon. E uma bandeira aqui. Nossa. Os dois. O que é que achaste, jovem? Por acaso, é fixe. Vá lá. Ainda levaste uma gambiarra para a testa? Vindo ti, é exquisito de vir fixe. Foda-se, a sério. Fogo, a sério, mano. Vá lá, vá lá. Ainda levaste uma gambiarra na cabeça. Levaste com um corno que brilha. E aqui damos o Suárez. De volta do motor. Ou não? Mais um. Mais um. Como partir um motor ao homem. Ou não, Suárez? Como partir um B-16. E aquele cara agora saiu daqui para o carrinho. Andá cá, caroze. Porém, a gambota ficou boa, não é? Pá, pelo menos. A gambota está boa na mesma. Vai desbastar, claramente. Porque o postum virou uma bola de... Quer dizer, isto aqui está tudo coiso, porque pronto, está só a desmontar frutos de peça. Ah, está demais. Aí, olha por aí. Isto é o postum. Isto é Bion. É o boneco. Se tu for mostrar o carro aqui, ainda está lá abaixo, está lá por causa dos válvores. Quer dizer... Faz certo, um lado, dois, válvores direitinho. Tá, ok. Então, vamos lá colocar isto. Depois vamos passar o carro por água. Que é o que é. Pronto, está aqui a família já. Está aqui instalado o lipo. Só falta lavá-lo. Bem, já estamos atingindo a lavagem. Vamos então lavar. Agora eu cato. Está aqui. Vamos lá então. Lavar o gás. Tchau. 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 E esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Família, se vocês curtiram, deixem o vosso like, subscrevam o canal. Já sabem qual é a ideia, família. É, lego foi. Temos. Tchau. Tchau. Obrigado.